A exposição apresenta 65 desenhos produzidos com caneta hidrocor por Augusto Correia, de 14 anos, portador de síndrome de Down. A ideia da mostra partiu dos pais do jovem, que perceberam a fixação dele pelas chamadas bolhas coloridas, e passaram a guardar os desenhos produzidos. Os mais detalhados, feitos com canetas de vários tipos, podem levar até 10 dias para serem finalizados. Legenda por Sônia Ruberti